Oi pessoal, a paz de Deus a todos, tudo bem com vocês? Vamos pintar aqui, hoje é a terceira aula de paisagens, uma aula abençoada e eu já estou aqui separando as pintas para a gente fazer essa aula aí com vocês. Vou pegar um lilás. Vamos lá, vamos lá. Oi pessoal, obrigado aí a todos que estão chegando, que estão compartilhando. Vamos lá para a aula, tá bom? Bom, hoje é esse gráfico aqui, deixa eu mostrar ele assim, tá vendo que lindo? Tem a casinha, tem as rosas em volta fazendo a moldura, que é a parte de floral e tem a paisagem aí no meio, tá bom? Lembrando que essa é a terceira aula, tá certo? Aí dos projetos, terceira aula. E aqui gente, é daquela postila, pessoal aí eu mostrei já, essa postila tá linda, tá vendo? Vem todos os projetos já no tamanho legal, ela vai em PDF por e-mail ou pelo zap, tá vendo? Olha aqui que lindo, tá vendo? Todas com florais, né? E paisagem, ó. Tá vendo esse projeto muito lindo? Esse aqui a gente já pintou, né? A casinha, arremato de flores, esse aqui também tá lindo, gente, né? Aquela paisagem, todo esse arremato em volta, esses riscos são indicados para o quê? Para pano de prato, para passar de caminho de mesa, para tudo. Olha esse que lindo, a gente já pintou esse, tá? Se você perdeu alguma aula, tá lá no meu canal no YouTube, tá bom? Esse é o curso gratuito de paisagem e tem esse aqui também, que a gente vai pintar ele amanhã, tá? Olha lá, gente, é o pessoal que tá mandando mensagem no meu outro zap. O zap para vendas é esse aqui, ó, 987, tá bom? Porque o pessoal tá confundindo, tá mandando no meu zap pessoal e aí eu não tô conseguindo responder. Olha bem se foi nesse zap, tá bom? Porque esse zap é só para vocês mesmo, ó, tá bom? Por isso que eu botei esse aqui, ó, 82987, tá? Porque tem aquele outro meu que é 98160. Então você manda mensagem nesse, tá bom? E vamos lá? E vamos pintar essa belezura. Ó, gente, a gente começa por onde, né? Paisagem se começa pelo fundo, tá? Consegue, sim, entendi, porque a maioria, é, a minha pergunta aqui, quem nunca pintou, se eu comprar apostila, os pincéis, tinta, será se eu consigo? Consegue, né, gente, que todos nós que estamos pintando hoje, a gente não sabia pintar, né? A gente, e todo dia a gente aprende um pouquinho, tá bom? É só ir praticando e vai aprendendo em nome de Jesus. Olha lá, gente, essa paisagem aqui, o que é que eu quero fazer? Eu quero fazer um fundo, tá, aqui, mais, é, mais clarinho, puxando, né, para um tom rosa. Então, o que eu peguei aqui, ó, eu peguei essa cor lilás seco, mas você pode pegar aí um lilás bebê, ó, você pode pegar um lilás bebê, pode pegar também um rosinha bebê, gente, olha que rosa lindo. Ó, vamos com o bebê aqui para você ver, tá? Para você fazer uma pintura mais calminha, eu quero ela bem calminha mesmo, essa paisagem. Então, ó, a gente pode ir aqui com o rosa bebê, ó, pego aqui a tinta, venho aqui, ó, nessa parte de fundo, ó. Essa aqui eu vou circulando, tá, mas você pode fazer na horizontal. Eu estou circulando porque o arremate é, ó, feito arco. Pode ser o rosa bebê, gente, tá, quem não tem o lilás seco, pode ser um lilászinho, pode ser uma cor clarinha, tá bom? Ou até o azul mesmo, porque eu quero ele aqui, bem, ó, perceba que eu vou chegando, quando eu vou chegando lá perto, ó, Eu vou deixando bem clarinho, então eu vou só essumando lá no final, ó. Vendo? Eu venho com mais tinta aqui abaixo. Gente, ó, o zap aqui para quem quiser adquirir, tá? Vai estar ajudando muito o nosso curso, gente, né? A gente precisa, nós artistas, vocês sabem a luta que é, quem pinta aí, quem é artesão, sabe aí a nossa luta, né? Eu ainda tenho, ó, além dessa luta diária, ainda tenho uma batalha, né? Que é a doença que eu, a doença não, né? O tratamento que eu enfrento contra pé torto, congênito, né? Semana eu até não dei aula, justamente por conta disso, de muitas dores, dores nos ossos, dores no joelho. Era tanta dor na coluna, na coluna lombar, gente, que eu digo, meu Deus do céu, eu acho que o meu corpo não tá servindo mais para nada. E é também devido, né, gente, esse tratamento, né? A colocação do gesso, a posicionamento que a gente fica. Então, isso acaba, né, deixando a gente bastante machucado mesmo. Mas a gente entrega nas mãos de Deus e tudo dará certo. Sempre tem que ter fé, não pode perder a fé, né? Ó, tá vendo aí? Gente, e essa apostila tá muito linda, não é só para vender. Óbvio que a gente quer vender o nosso trabalho, né? Cada um sabe a demora que tem pra executar o trabalho. Mas é porque ela tá linda mesmo, essa apostila de paisagem. E a gente vai ter aqui as aulas gratuitas, né? O cursinho pra vocês. Já vou tirar daqui, ó. Tirar daqui. Por quê? Gente, agora o que é que vocês têm de focar? A gente vai, sempre tem que tá fazendo degradê. Então, eu vou escurecer um pouquinho aqui mais por trás da montanha. Eu vou mesclar um pouquinho de rosa. Aliás, eu passei o rosa e vou mesclar um pouquinho do azul. Um azulzinho que você tiver aí. Pode ser o azul mar. Pode ser um azul mais caldo. Não pega um azul forte, não, ó. Eu vou pegar aqui o turquesa. O nome dele é a turquesa. Obrigado a todos que estão compartilhando aí, gente. E curtindo, comentando, né? Ó, peguei aqui um pouco do azul. Eu venho aqui, ó. Só mais nessa parte aqui de trás. Pra ficar essa mescladezinha de tons bem bebê mesmo. Bem calminho, né? Que eu quero uma paisagem, como eu disse pra vocês, mais tranquila. Mais calma. Então, ó. Eu mesclo aqui o azul. Um azul calmo. Com o rosa. Certo? O azul vai mais aqui por trás das montanhas, ó. Tá vendo? E eu venho aqui. Olha que calminha ela tá, né? Tá uma paisagem bem calminha. Pronto. Feito isso, a gente já vem aqui, ó. Já vem descendo, né? Para ir para as nossas montanhas. Montanhas. Eu vou para a montanha. Eu vou usar... Gente, quando eu procuro as minhas tintas, parece que elas são já cheias. Ó, vamos lá. Eu vou usar cinza lunar. Peguei aqui o meu pincel. Cinza lunar, ó. Preencho. A montanha. Preencho. Vamos lá. Olha lá. Gente, vocês percebem que em tudo vai ter de ter luz e sombra, tá certo? Em tudo você vai ter de ter uma luz e uma sombra. Ó, aqui para separar uma montanha da outra, como é que a gente faz? A gente separa com um pouquinho de sombra, tá certo? Então eu vou pegar um tom mais escuro que o cinza. No caso aqui eu estou usando o azul, que é azul petróleo. Mas aí você pode pegar uma isquinha do preto ou outro tom que seja mais escuro que o cinza. E aí você vem nessa parte aqui e separa uma das outras. Ó, venho mais aqui no pezinho dela, tá? Para separar, ó, separar de trás da da frente. A gente separa, faz essas separações com... Com... Chega com o meu pincel, cara. Com... Justamente com a sombra, né? E aí para clarear a ponta dela, da nossa montanha, você pode usar até uma isquinha mesmo do branquinho. Isquinha porque é pouquinho. Ó. Tá vendo? Só um pouquinho mesmo para acentuar. Gente, quem perdeu o curso gratuito de rosas, tá certo? Tá postado lá no meu trabalho. Tá bom? Gente, é, o pessoal está perguntando. Professor, eu mandei mensagem e o senhor não respondeu. Gente, vocês estão mandando mensagem no zap errado, tá bom? Porque o zap é respondido de imediato. Só que não, vocês não estão mandando nesse zap aqui. Ó, 98764-1145, tá bom? Então, confere o zap, anota esse zap aqui. Tá, porque ele é só para responder vocês. Então, se você mandar mensagem nesse zap aqui, vai ser respondido de imediato, tá bom? O pessoal está fazendo essa confusão aí. Tá bom? Ó, e agora, gente, tem um pouquinho de vegetação aqui atrás. Vegetação, como eu disse a vocês. A gente faz primeiro uma base mais escura. Ó, aí, obrigado, Bel. Ó, uma base mais escura. Ó, eu vou aqui com o verde oliva. A gente sempre vai vir de trás para frente, ó. Só passei ali na vegetação o verde oliva. E aí, você vem com uma batidinha mais clara. Você pega um tom mais clarinho. Por exemplo, eu vou pegar aqui o verde pistache. Ó, que é mais claro que o oliva. E aí, você vem, ó, só dando essa batidinha aqui, ó. Para formar a vegetação. Olha que lindo. E já vamos aqui para a casinha. Nessa sequência, de cima para baixo. Ou seja, de trás para frente. Tá bom? A gente já vai seguindo aqui. Vamos aqui para a casinha. A casinha, eu vou pintar ela branco. Mas aí, você também pode pintar a cor que você quiser. Marfim, né? Caso a gente pinta qualquer cor. Ó. Só para encher. Mas, como eu disse, você pode pintar ela qualquer cor. Ó, para encher. E vou fazer a sombra dela, né? Como eu disse para você, essas casinhas de sítio, elas costumam, né? Como tem goteira e tudo mais, tem as pingueiras, né? Pica manchadinha aqui o pé. Então, eu pego aqui uma esquinha do meu sépia, ó. E passo aqui na parte de baixo. Você pode também passar aqui, ó, um pouco abaixo do telhado, ó. Para fazer essa sombra. E aqui a divisória também, ó. Dividindo ela aqui. E dá aquela, gente, essumadinha. Olha que lindo, né? Ela fica um pouquinho mais envelhecida. O sépia, ele é uma cor ótima para envelhecimento. Tá bom? Ó, pego aqui um pincel. Eu vou pegar o próprio sépia. Pincel pequenininho. E eu vou fazer a janelinha com o próprio sépia. Pode ser o jacarandá, pode ser o rústico. Pode ser qualquer cor. Simples assim, gente. Olha lá. Já ganhou formato de casinha, né? Pessoal, o pessoal também que perguntou aí desse curso, tá bom? Essa é a terceira aula, tá? Terceira aula desse curso. Ainda tem muita aula ainda dele. Ó, pego aqui o marrom. Para o telhado. Pincelzinho pequeno, você vai trabalhando. Quando a área é menor, você trabalha pincéis menores, né? Gente, e também o pessoal aí que está perguntando, né? Dos meus pincéis, tá? Que é um pincel exclusivo meu. Que ele é lixado, já é preparado. Tá bom? Todo preparado. Você tem de chamar também no zap. Para você consultar. Porque o frete é grátis. Porém, o preço varia. Aliás, o frete é incluso. Porém, varia de região para região, né? Porque tem região que é bem mais de conta. E tem região que é um pouquinho mais salgado. A inclusão do frete. Então, você chama no zap. É o pincel que eu uso. Eu testei um por um. Para poder oferecer a vocês. Tá bom? Então, ó. Chama nesse zap. E diz, ó. Eu quero ver o pincel. Você só vai mandar o CEP de onde você mora. E aí, você vai saber o valor. Gente, olha que lindinho. Está ficando aí a nossa paisagem. Tá certo? Vamos continuar aqui. Vamos para essa base. Eu quero, como eu disse a vocês, eu quero calminha. Então, eu posso ir com o pistache. Tá? Ou eu vou com esse verde musgo claro. Uma corzinha clarinha. Fazendo aqui essa base. Que eu quero uma pintura mais calminha. Mais tranquila. Então, eu pego aqui o verde musgo claro, ó. Já vou passando aqui na estrada também. Tá vendo? Venho passando. Que eu quero bem calminha. Uma paisagem mais delicada. Porque tem essas rosas. Paisagem com rosas. É bom a gente trabalhar mais calminha. Então, eu venho aqui. Venho nesse sentido, tá? No sentido horizontal. Só que quando eu chego aqui no finalzinho, eu estou dando uma boleada, ó. Para ficar o arremate que eu quero. Tá certo? Aqui no final dela, eu vou boleando. Para ficar só aquele essumado, ó. Eu não quero preencher. Eu quero o essumado. Olha aí. Não. O verde musgo claro, ele não é o verde musgo. Olha a diferença, ó. O verde musgo é bem diferente, tá? Eles são bem diferentes do verde musgo claro. Se você não tem o verde musgo claro, você vai com um verdinho epistache, tá? Com outro verdezinho aí, calminho. Então, dá para ficar aquela pintura mais calma. Tá ficando uma belezura, né? Dona Helena, tudo bom? E vamos lá, gente. Agora a gente vai ter de escurecer aí, né? A estrada. E eu vou com o próprio sépia, eu vou dar uma escurecida aí. Nessa estrada, ó. Tá vendo aqui? Em cima do verde musgo, ó. Venho só dando essa escurecida, ó. Tá vendo aí, ó? Já formou aí o caminho. Vou pegar um pouquinho do oliva, do verdinho oliva, para a gente escurecer um pouco, né? Em volta dessa estrada, tá? Ou em volta da vegetação, ó. E eu pego ele aqui. E a gente vai, gente, pegando ele sem forçar muito. Porque a gente não quer uma paisagem forte, carregada. Então, eu venho, ó. Ó, tá vendo? Dando essas mescladinhas. Tá certo, ó. Do outro lado, pego um pouquinho de verde oliva. Retiro o excesso. E aí eu venho também, ó. Para o outro lado. Fazendo essas manchas, ó. Tá vendo? Dou umas pinceladas mais forte. Aperto e jogo, ó. Ó. Tá vendo? E vou jogando. Dá para ficar essa queimada aqui, ó. E a jogada da pincelada. Tá certo? Se você quiser queimar mais, um pouquinho, marcar mais aqui, ó. Você pode, ó. Aperta. Tá vendo? E dá aquela marcadinha com um pouquinho de tinta. Aqui no beiral da estrada. Tá vendo, ó. Se você quiser marcar mais, só pegar mais um pouquinho do verde oliva. E apertando, ó. E vai fazendo aí o caminho. E joga o excesso. Para ficar assim, calminho. Olha como ficou calmo, delicado. Aquilo bem... Tem, gente. Tem a revista de paisagem. Eu torço que vocês compram, gente. Passa muita gente aí no meu canal, gente. Por incrível que pareça. Mas vocês acreditam que a gente não vende. Às vezes ele... É... Dez. Sim, que eu louvo a Deus por cada uma que vende, né? Mas é difícil. Então, gente. Quem quiser, ó. Só chamar no zap. É dez reais só. Tá bom? Dez reais a minha apostila. Quem quiser a apostila do curso de paisagem, né? Vai ter todas as aulas. Tá certo? A apostila tá linda. Linda, 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 né? Quem comprou aí sabe que ela tá uma belezura. Então, compra que você vai tá nos ajudando, né? Ajudando aqui a página que é de vocês que sobrevive. Graças às apostilas que vocês compram. Ó. E agora, gente? Terminamos aí a paisagem. Agora, já entra onde? Na parte floral. Você vai pegar um pincel número dez. Tá bom? Pincel número dez. E aí você vai fazer os arremates. Tá certo? Ó. Pega o verde oliva. Chama no zap também. Quer os pincéis? Chama no zap. Manda o cep. E aí eu olho pra senhora. Tá bom? Ó. Pincel número dez. Verde oliva. E você faz o arremate. Pincel de lado. Tá bom? Ó. Pincel de lado. Eu venho, ó. Olha lá. Tim, ponte. Pincel na tinta. Recarrego. E venho fazendo o arremate. Simples assim. Olha que belezura. Recarrego. Gente, já não tá uma coisa divina? Imagina num guardanapo, né? Pode ser em pano de prato, pode ser em qualquer coisa, tá bom? E aí vamos fazer as florzinhas, gente? Essas folhinhas, você vem, ó. Só com um pouquinho do oliva. E você vem só preenche, ó. Ó. Preenchi. Já ficou aí a nossa florzinha. Folhinha, né? Que é do arremate. Isso aqui a gente chama de arremate. Ó. Olha que belezura, né? Ó. Professor, e se eu quiser colocar num caminho de mesa, numa toalha de mesa? É o seu... É indicado? Gente, isso fica lindo pra um lado, dois lados do caminho de mesa. Você coloca um virado para lá e um virado para cá. Lindo, lindo, lindo. E ele já vai, né, no tamanho de você colocar num caminho de mesa. Fica lindíssimo pra um trabalho de caminho de mesa. Eu sei que falta, gente, colocar uma folhinha aqui, ó. Ó. Tá vendo? E agora, gente, vamos para as folhagens normais. Tá certo? Vamos já aproveitar que estamos com o verde oliva. E vamos aqui, ó. Abrindo no meio. Tá? E aí a gente faz as rosas tudo de uma vez. Puxo aqui de cima para baixo. Não vou fazer umas folhas muito diferentes também, né? Porque senão vai demorar muito aqui. Ó, abri aí. São várias olhinhas. Abro. Jogo para cima. Gente, e o pincel, ele compensa muito. Porque o kit vem até o pincel pituar. O pincel pituar, que é aquela broxinha que eu uso. São sete pincéis, tá bom? E o preço tá saindo, assim, dependendo do frete, né? Dependendo da região, tá saindo com frete incluso, em torno de cento e cinco. Tá? Cento e dez reais. O kit completo com sete pincéis lixado. Do jeito que eu uso. Tá saindo nessa faixa. Aí, tá bom? Então, compensa, né? Porque só um pituar, se a gente for comprar um pituar, ele... Quando a gente compra um pituar, ele tá em torno de vinte e oito, trinta reais, né? Só um. Ó, já vou fazer logo todas. Vendo. Deixa eu botar aqui. Gente, olha que paisagem perfeita, né? Olha que linda essa paisagem. É uma das mais bonitas dessa pochila. Eu amo essa paisagem com rosas. Ó, e aí eu volto. Estamos já terminando, tá, gente? Só faltar as rosinhas. Ó, ó que belezura. Tá lindo? Obrigado, gente. Casinha, né? Aquela casinha bem de sítio, né? Aquela coisa bem gostosa, aconchegante. Que nos leva, né, gente? Nos remete àquele passado gostoso. É como eu disse na outra vez. Eu fui criado em sítio, assim. Passei minha infância toda no sítio. E remete muito, né? Aquela coisa bem em sítio. Onde a gente era feliz e não sabia. Ó, vou pegar o branco. Vendo? E venho preencher, gente, essas partes que ficaram. Tá, ó. Volto aqui. Fecho elas. A gente pinta logo todas, porque se livra logo de todas as solhinhas. Essa pintura, gente, combina com tudo. Com tapete, com caminho de mesa, com pano de prato. Porque ela não é só uma paisagem. Ela, além de paisagem, né? Ela é floral. Ela é paisagem com floral. Ó. E aí, gente? Aí, se você quiser, eu não gosto. Ó, se você quiser, você bota só uma pisquinha de branco, ó. No meio dessa. Se quiser, gente. Nem precisa. Porque faz parte da ramagem. Até com o pincel sujo, você dá só um toque nelas, ó. Tá bom assim, né? Fica esse arremate mais forte. Tá bom? Ó, só essa ramagem já apaga a pintura, né, gente? Gente, e outra coisa. Você pode usar essa mesma tiragem de ramagem pra outras coisas também. Tá bom? Você pode fazer só a ramagem pra um dia das mães. Pode pegar, olha bem. Você pode... Não desenha. Deixa eu pegar ela aqui pra mostrar pra vocês. É que é muita coisa que ainda tem, gente, ó. Tá vendo? Tem muita pintura, ó. Tá vendo? Ainda tem muita. Já pintamos essa. É muita paisagem. Então, vocês aprenderam. Vocês me cobraram. E aí eu fiz o curso de paisagem gratuito. Estamos fazendo... Né? Ó, deixa eu pegar ela aqui. Ó, gente. Você pode tirar aqui, né? Só... Não desenhar a paisagem do meio. Pode desenhar só as rosas em volta. Por exemplo, dia das mães. E aí o que é que você faz? Você pega e coloca uma mensagem com estêncil aqui. Né? Só uma mensagem aí. E vai ficar uma belezura. Uma belezura. Ó, pra pintar essas rosinhas, tá? Eu vou usar aqui o coral. Deixa eu pegar o púrpura. Púrpura, coral, púrpura e branquinho. Pronto. Só essas cores. Eu pego aqui, gente. Você desenha bem, ó. Acende bem o gráfico para não se perder. Esse lápis se chama 6B. Tá? Tem o número dele. Você pode chegar a qualquer papelaria e pedir. Eu quero um lápis 6B. Tá? Ele tem a ponta mais grossa. Ó. Risca todas elas bem. Suas belezuras. Oi, Dulce. Vamos comprar a pochila dela, filha? Desses gráficos? Ou já adquiriu? Vamos adquirir hoje? Vamos lá fazer aquele mutirão? Pessoal que passa aí no meu canal, que admira o meu trabalho. Ó. Rosa. E aí, gente, eu só vou aqui, ó. Para encher. Como ela é pequenininha, eu não separo por partes. Tá? O que eu indico aqui a vocês, né? Pinta de uma por uma. Tá? Não pinta como eu aqui, que vou pintar logo todas. Espera a folhinha secar também, para você não borrar. Espera as folhinhas secar. Pode secar com o secador também. E aí, gente, você vem pintando uma por uma, né? Eu vou adiantar aqui os passos, porque são, né? É gravado, é vídeo. Ó. Eu faço esse borrão, como a gente diz. Gente, até assim já fica bonito, não é? Vocês já perceberam que até assim... E outra coisa, você pode colocar três cores, duas cores. Pode colocar vermelha, vermelha e branco. Tá? A cor aí, você que decide. Coral. Não tem o coral, usa o rosa chá. Tá bom? Flamingo, rosa chá. Ó. Púrpura. Peguei aqui o púrpura, gente, eu venho na boca. Ó. Na boca. Ó. Jogo o excesso. Tá vendo? Dou essa profundidade na boca das rosas. Gente, essa aula vai estar lá no meu canal pintando com alegria, tá bom? Ó. E aqui, gente, você... O quê? Sombra embaixo do pezinho das pétalas, tá? Eu tô botando aqui com pituar, mas vocês colocam direitinho a sombra embaixo do pezinho de cada pétala. Embaixo do pezinho das pétalas, a gente coloca a sombra, que é o próprio púrpura. Certo? Ó. No meio. Aí, eu venho embaixo das pétalazinhas e coloco aí a sombra. Olha que lindo! obrigado, gente. Vou pegar aqui o meu pincel, o meu branco, tinta na ponta e eu venho. Gente, o pincel ele faz toda a diferença também na pintura, né? Óbvio, a próxima, tem como eu lixar em casa? Tem, gente. Eu fiz até vídeo ensinando. Tá? É a mesma coisa? Não é. Não é a mesma coisa. Até pra gente que pinta há muito tempo, é muito complicado. Óbvio que também tem, possa ser que tem aí na sua região, tá? Você pode olhar em alguma papelaria, se tem os pincéis já lixados. Ó, venho aqui, faço as vírgulas da boca, pego esse excesso, e eu já vou fazer tipo um copinho com o excesso que sobrou. Tá vendo? E aí, gente, você vem, tinta na ponta do pincel, ó, ponta, você vem, ó, tinta na ponta, você vem seguindo o gráfico e joga o excesso para dentro. errapa o excesso, varre o excesso para dentro, ó, tá vendo? O excesso eu jogo para dentro das minhas rosinhas, né, que são mini rosas, ela é mais simples. Ó, e aí eu venho seguindo o risco. Não emendo, tá vendo? Não emendo o pé com o pé de rosa, não se emenda, na verdade, pétala com pétala, ó, né, cada pétala corresponde a uma. Vem aqui no meio, dou esse toque, dou uns toques. Olha que lindo. Tá vendo? Olha lá, vamos lá. Venho aqui, gente, depois desse curso, curso, né, eu tô pensando em fazer outro curso, assim, eu não sei se vocês estão gostando mais, assim, de curso, ou aula avulsa, né, depois vocês comentam aí se vocês preferem aula avulsa, ou assim, sequenciado um curso, porque a gente terminou um curso de rosas, gente, foi um curso completo, né, oito aulão de rosas, né, tem um material também, quem quiser adquirir, e eu tô pensando em fazer um de cestas, bullies, pra vocês agora, na sequência, depois desse curso aqui. Ó. Olha lá. Venho aqui e puxo as minhas pétalas. O excesso é o que dá vida à pétala. Tá vendo? Pego aqui a pétala de baixo, gente, cuidado, que em paisagem, né, a gente, às vezes, quer colocar muita coisa, e acaba enfeitando demais. Então, já tem o gráfico, o gráfico já tá, ó, perfeito. Se você botar mais coisa num gráfico desse, né, acaba tirando a vida, porque tem muita informação. Então, cuidado, com menos é mais, tá? menos às vezes se torna mais. Olha aí que lindo, ó. Tá uma perfeição, né? Ó, vamos lá, ó. Venho pela boca, contorno pra um lado, contorno para o outro, pétala do meio, gente, ó, só seguindo o gráfico, não tem erro, tá bom? E aí, eu faço mais uma vírgula, que ela é uma rosinha, na boca, deixa eu botar bem nessa flor, pra vocês verem. Ó, e aí, eu pego aqui, faço a boca, uma, duas, três. O excesso, eu já uso como um copo, ó, o excesso da tinta, eu já danço, e vou fazer nessa meia lua. E aí, eu pego tinta na ponta do pincel, eu venho fazer as pétalas, ó, e jogo o excesso para dentro. Tá vendo? Tinta na ponta, eu puxo outra pétala, e jogo o excesso para dentro. E assim, sucessivamente. Né? Ó, vou fazendo todas assim. Simples, é uma mini rosinha, bem simples. Tá, ó, cuidado para não emendar pétala com pétala, né, e fazer tipo um, ó, venho aqui, o pessoal chama de repolho, ó, e dou uns toques. Gente, olha aí, vou pegar aqui, uma esquinha na ponta, só para harmonizar mais ainda, ó, vou chegar aqui, ó, o final dos arabescos, tintinha na ponta, tá, ó, eu venho aqui, ó, só uma coisa bem leve, só nessa parte, leve, ó, só para dar mais harmonia, tá, bom? Olha aí, coisa bem delicada, como eu disse para vocês, é bem delicada. Gostaram? Apostila, 10 reais, tá bom? 10 reais, gente, ó, vamos lá, chama no zap aí, quem quiser adquirir a apostila, esse zap aqui, 82-987-64-1145, conto com todos vocês, tá bom? Amanhã, quarta-feira, quem vai vir para a aula? Todo mundo, tá bom? Vou ver a frequência de vocês, amanhã, começa às 19 horas, gente, não percam, anotem aí, se perdeu alguma aula, corre lá no meu canal, como é o nome do meu canal? Pintando com alegria, tá bom? Aguardo vocês amanhã, Deus abençoe a todos, não esquece de orar a Deus por mim, ora pelo meu trabalho também, tá bom? Pelas minhas apostilas, né, que toda a gente tem que entregar na mão de Deus, tá? Deus abençoe, fica na paz de Deus.